Fala, galera do Justa Causa. Você sabia que as instituições financeiras têm o dever de usar o sistema Braille quando contratam com pessoas portadoras de deficiência visual? Pode ser qualquer contrato. Contrato de empréstimo, abertura de conta corrente. Isso garante o direito à intimidade, o direito à igualdade e o direito à informação. Direito à intimidade por quê? Bom, se você chega numa agência bancária e você precisa de alguém para ler as cláusulas do seu contrato para só depois você assinar, já pensou como é que isso seria? Fiquem ligados na próxima.